Fala, galera! Muitas vezes eu me pego refletindo o que é importante para a gente. Qual é o objetivo da sociedade? O que a gente está fazendo aqui no meio desse universo? No meio de tantas opções, crenças, desafios, será que existe pelo menos um objetivo que seja incomum e que possa servir como norte para a humanidade? Parece difícil, né? Beirando o impossível. Mas eu tenho um palpite. Um tanto quanto óbvio, mas aquele óbvio que só se concretiza depois que vocês entenderem bem uma série de informações relevantes para o contexto desse vídeo. Por isso eu resolvi elaborar este vídeo aqui para vocês, mas antes deixa só eu dar um recado. Para quem quiser me acompanhar no intervalo entre um vídeo e outro, eu estou presente quase que diariamente no Twitter e no Instagram compartilhando notícias, estudos, opiniões e informações para vocês. O Instagram é mais novidade para mim, mas eu estou tentando fazer um trabalho legal de compartilhar o máximo de informação que eu consegui, que eu considerar relevante para vocês através lá do meu stories, beleza? Então quem estiver interessado, segue lá, fiquem me acompanhando e sem mais enrolações, vambora! Eis o local onde tudo que a gente conhece começou. O universo é realmente um enigma muito interessante. O mar de partículas, ondas, energia de forma geral, vagando e respeitando certos padrões que até permitem que a gente veja o universo como algo organizado. As forças gravitacionais concentrando matéria em núcleos e dando origem a galáxias, estrelas, planetas, além dos incontáveis fenômenos espalhados nessa imensidão. E olha, meu irmão, bota imensidão nisso, cara, porque pelo que a gente sabe, hoje o universo apresenta aproximadamente 13.8 bilhões de anos de idade, desde a explosão do Big Bang, que marca o período em que ele começou a se expandir. Isso significa que são quase 14 bilhões de anos de espaço se expandindo e de matéria se formando e reagindo por aí. Pelas estimativas mais recentes, o universo observável deve ter em torno aí de umas duas trilhões de galáxias, sendo que cada galáxia é formada por uma infinitude de centenas de milhares de milhões de estrelas. Em órbita de cada uma dessas estrelas é comum a gente encontrar um aglomerado de matérias condensadas, às vezes sólidas, às vezes gasosas, que nós nomeamos de planeta, o termo grego para estrela errante. Hum... É estranho, né? De acordo com nossos cálculos, as estrelas deveriam estar se movendo nessa direção, mas por alguma razão tem algumas estrelas que se movem de uma forma meio... meio errante. Graças a técnicas como método de trânsito, onde o objetivo é ficar observando constantemente uma estrela e ficar esperando para ver se passa um planetinha na frente, o número de exoplanetas identificados saltou muito nos últimos anos, fazendo as descobertas entrarem em progressão geométrica. Rapaz, mas é muito planeta por aí. Muito! Mas vamos ao que mais nos interessa, né? E a vida? Onde é que ela está? De onde que ela veio? Para onde que ela vai? Até o momento a gente sabe que a vida, como a gente conhece, precisa de algumas condições básicas para existir, e por isso não vai ser encontrada em qualquer planetinha por aí. A água, por exemplo, é um fator chave para sustentar a vida que a gente tem intimidade. E como eu já comentei neste meu vídeo aqui, achar água no universo não é uma tarefa difícil, é fácil e tem em tudo quanto é lugar. O problema é que a água é uma substância muito peculiar e nas condições inóspitas do universo ela vai do modo sólido para o gasoso num estalar de dedo. Mas em algumas regiões onde não é nem muito frio nem muito calor, a água se mantém na sua mais valiosa forma líquida. Pensa comigo, se a órbita de um planeta for muito próxima de uma estrela, ela tende a armazenar muito calor, fazendo com que a água permaneça no estado gasoso. Já se o planeta for distante da estrela, ela tende a receber menos calor e por isso a água tende a ficar no seu estado sólido. Mas agora, se esse planeta estiver orbitando numa distância cirúrgica dessa estrela, ele vai estar no que nós chamamos de zona habitável, onde as chances de você encontrar água líquida são superiores a se ele estiver em outro local e, consequentemente, vida também. As chances são pequenas, né? Porque além da distância do planeta para a estrela, a gente tem que levar em consideração vários outros fatores, como se o planeta ele é rochoso ou ele é gasoso, qual a composição atmosférica, entre outras variáveis. Se a água estiver armazenada no subsolo do planeta, até rola a chance da gente encontrar água líquida mesmo fora da zona habitável, como no caso da Europa, uma das luas de Júpiter que apresenta indícios de água líquida no seu subsolo. A questão é que até o momento, pelo que a gente sabe, a vida é rara. Muito rara. Mas no universo observável, Laniáquia, superaglomerado de virgem, Via Láctea, cinturão de gold, sistema solar, a um planetinha chamado Terra, onde a vida surgiu. Faça-se a luz e o chão irá tremer, sem questionar ou entender, terá sua vez o manganês. De acordo com estudos, o planeta Terra surgiu em torno de humildes 4,5 bilhões de anos atrás. Pouquinho, pouquinho, parece até que foi ontem. E naquela época, o planeta era muito diferente desse azul e verde que a gente está acostumado. Muito pelo contrário, nos primeiros períodos depois da sua formação, o planeta Terra foi bombardeado por asteroide, cometa, meteorito. Tinha um oceano de magma, um verdadeiro cenário apocalíptico. Mas em algumas centenas de milhões de anos depois, com o núcleo da Terra mais estável, com o planeta mais frio, com a formação dos oceanos, as condições finalmente estavam propícias para o surgimento da vida na Terra. Como a vida surgiu é um dos grandes mistérios que todos nós há muito tempo tentamos solucionar. E o fato da ciência ainda não ter encontrado uma resposta definitiva para essa pergunta não quer dizer que nós não temos a menor ideia do que pode ter acontecido. Por exemplo, a ciência hoje tem certeza de que a vida não surgiu num estalar de dedos nos últimos 10 ou 20 mil anos de história. A gente sabe que a vida é muito, mas muito mais antiga do que isso e precisa mais do que um estalar de dedos para fazer acontecer. Porra, não tá funcionando, cara. Vamos tentar de outro jeito, então. O básico que a gente sabe até agora é que para a vida surgir é preciso que algumas moléculas complexas interajam. E o interessante é que a composição tanto atmosférica, tanto do planeta Terra, eram bem diferentes do que a gente encontra hoje. Quantidades absurdas de CO2, muito disso liberado pelos vulcões, e o oxigênio, o gás valioso da vida, não tinha praticamente nada. A ideia é que o impacto de asteroides e cometas, as tempestades de raios e a incidência da radiação solar impactando no planeta durante centenas de milhões de anos foram gerando reações químicas e a formação de moléculas mais complexas essenciais para o funcionamento da vida. Você viu? Você viu? E essas hipóteses são bastante razoáveis. Nos anos 50, os cientistas resolveram fazer um experimento muito interessante e bastante simples. Encheram recipientes de água e colocaram substâncias simples como amônia, metano, hidrogênio, que estavam presentes no período inicial da Terra e liberaram impulsos elétricos nessa água. Como esperado, a eletricidade causou reações modificando as moléculas e gerando aminoácidos, que são moléculas mais complexas e fundamentais para o funcionamento da vida. Mas, por mais interessante que sejam, qualquer explicação ainda está longe do consenso entre os cientistas. O real consenso até o momento é que já existia vida no planeta Terra há pelo menos 3.7 bilhões de anos atrás. Em 2017, saiu um estudo indicando a possibilidade de terem encontrado vida há 4.28 bilhões de anos, pouco tempo depois da formação do planeta e muito tempo antes do previsto pelos cientistas até então. Esses primeiros seres teriam surgido nas fósseis abissais, no fundo do oceano, se aproveitando do calor do interior do planeta e protegido pelo oceano das radiações solares. E também há quem diga que a vida é muito mais antiga que o nosso próprio planeta. A hipótese da panspermia, que é bastante razoável, sugere que a vida, na verdade, não começou aqui no planeta Terra, mas ela teria vindo de outro lugar. E chegou até aqui pegando carona num asteroide, por exemplo. Se a gente levar em consideração a quantidade de impactos que o planeta recebeu no começo da sua história. Assim como o fato de que hoje existem micro-organismos que, muito possivelmente, sobreviveriam nas condições extremas do universo. Como o caso das bactérias que vivem em água acumulada dentro das rochas e se alimentam de radiação, como eu expliquei neste vídeo aqui. A gente vê que é razoável a hipótese da vida nem ter começado na Terra e ter vindo de algum outro lugar. A questão é que, como até o momento a gente ainda nunca encontrou vida em qualquer outro lugar que não seja aqui na Terra, a gente pode afirmar que a vida é rara. E não só rara, mas com um mecanismo de funcionamento muito interessante, baseado na replicação. Como eu disse, a ciência não entende direito ainda como a vida começou, mas ela sabe exatamente o que aconteceu depois disso. As primeiras unidades de vida eram extremamente simples, sendo provavelmente uma molécula de RNA protegida dentro de uma membrana que conseguisse utilizar o material disponível do lado de fora para produzir mais dela mesma e se replicar. E, de acordo com a evolução, que é um consenso entre os cientistas, é só literalmente uma questão de tempo até esses organismos começarem a se modificar e irem se adaptando às mais diversas condições que o planeta oferece. Para quem quiser entender direito como a ciência descreve a teoria da evolução, eu recomendo essa série de vídeos do Pirula, que já explicou muito bem vários pontos de como isso funciona, como também recomendo a série Evidências da Evolução, do Davi Airoula, do Papo de Primata, que também explicou vários pontos importantes do assunto. Assim como o livro A Grande História da Evolução, do Richard Dawkins, que é um livro muito bom, ele tem uma leitura bastante leve, simples, e é fácil de encontrar em qualquer lugar e explica muito bem como que a evolução funciona. Beleza? E olha, cara, esse é um conhecimento muito valioso e obrigatório para todo ser humano curioso. Porque graças a esse conhecimento, hoje os cientistas sabem exatamente o mecanismo que possibilitou seres simples e unicelulares se modificarem até se tornarem organismos maiores e mais complexos. Só para não deixar os leigos completamente no escuro, eu vou resumir aqui de uma forma muito simplificada a ideia da evolução. Você concorda comigo que os seres vivos estão sempre se reproduzindo e se multiplicando, certo? Você concorda comigo que mutações acontecem, existem e estão presentes o tempo inteiro nas pessoas, né? Não é possível que você nunca ouviu falar de pessoas que nasceram com mutações. Agora, a sacada é que nem sempre essas mutações te trazem prejuízo. Às vezes elas te trazem alguma vantagem no meio em que você vive, ou às vezes não interferem em nada na sua vida, fazendo com que você tenha uma vida normal e passe essa mutação para os seus filhos. Um exemplo bem interessante para ilustrar essa ideia é a cor dos nossos olhos. Você sabia que em algum momento no passado da nossa história, entre 6 e 10 mil anos atrás, um indivíduo nasceu com uma mutação no gene Herc2, fez com que ele nascesse com os olhos azuis? Pois é, houve um momento em que provavelmente essa pessoa era o único indivíduo no planeta que tinha essa mutação. Uma afirmação que soa até estranho, né? Vista a quantidade de gente ao nosso redor hoje que tem olhos azuis. Isso significa que esse único indivíduo dos olhos azuis, há cerca de 6 mil anos atrás, conseguiu se reproduzir e passar esses genes, essa mutação para os seus filhos. E esses se reproduziram e foram se reproduzindo até essa mutação desse gene passar para tudo quanto é pessoa do mundo e hoje se tornar até algo comum. Agora, se ao invés de terem cuidado desse bebê peculiar, diferente, curioso, tivessem matado ele por qualquer razão... Esse bebê, eu nunca vi olhos desse jeito. Isso não tem como ser coisa boa. Só pode ser uma maldição. Ele não teria se reproduzido, essa característica não teria passado adiante. Significa que se a gente quisesse ter o direito de poder apreciar a diversidade das cores dos olhos azuis humanos, a gente teria que esperar para ver se uma mutação semelhante aconteceria novamente, correndo o risco dela nunca mais acontecer. Isso que eu estou falando para vocês é um fato, tá? Não é uma fábula que eu inventei, não. Isso é fundamentado em estudos genéticos. Agora, da mesma forma que uma única mutação foi capaz de mudar a cor dos olhos de uma linhagem inteira da nossa espécie, elas também são capazes de mudar o metabolismo de um micro-organismo, por exemplo. Se você tem um meio repleto de organismos unicelulares interagindo, e no meio dessas reproduções um deles sofre uma mutação que faz com que ele aumente um pouco de tamanho ou fique mais veloz, eles vão tender a sobreviver e passar essas características adiante para a sua próxima geração. Agora, enquanto a alteração na cor dos olhos do ser humano aconteceu ali entre 6 e 10 mil anos atrás, a vida no planeta, como eu disse, começou aproximadamente 4 bilhões de anos. Galera, vocês têm noção do que significa 4 bilhões de anos? Na verdade, eu acho que uma das grandes dificuldades que as pessoas têm para entender evolução é para conseguir ter uma noção da dimensão do que significa tanto tempo assim, porque é muito tempo. Nossa, cara, mas é muito tempo, cara. Dói, dói só de pensar. É, realmente, cara. Mas eu vou te falar, hein? Quando a gente entende... Vamos lá, o nosso calendário cristão marca o começo da nossa história no ano zero, que representa o nascimento de Jesus, que teria nascido há 2 mil anos atrás. Sabe aquelas histórias bíblicas onde a gente lê sobre o começo dos tempos, onde as pessoas guerreavam, as pessoas vagavam pelo deserto, comiam mal pra cacete e morriam por qualquer doença? Aqueles tempos onde tudo era diferente, o mundo era diferente, os primeiros profetas... Então, isso aí foi há 2 a 4 mil anos atrás. Se a gente acrescenta aí mais uns 10 mil anos de distância voltando no tempo, a gente chega mais ou menos no começo da agricultura, quando o ser humano começou a adaptar o seu estilo de vida pra colheita. Naquela época, a escrita nem sonhava em existir ainda, o entendimento de mundo das pessoas era extremamente simplificado, como eu expliquei neste meu vídeo aqui, onde eu falo sobre Deus. Agora, se a gente multiplica essa distância aí pra 100 mil anos atrás, dando aí mais ou menos 50 vezes o tempo que existe entre nós e os povos ali da Bíblia, a gente vê que o ser humano era ali um animal normal, como todos os outros, focado apenas em se alimentar e sobreviver, e o que não falta são fósseis pra mostrar que esses humanos estavam lá sim. Agora, se a gente voltar 300 mil anos atrás, a gente consegue encontrar aí a marca do fóssil do Homo Sapiens mais antigo até o momento. Isso aí dá em torno de 150 vezes o espaço entre nós e o nascimento de Jesus, por exemplo. Tá achando que 2 mil anos de história é muito? Multiplica por 150 vezes pra você ver. Foram precisos 298 mil anos de história de Homo Sapiens na Terra pra gente começar a escrever a nossa própria história. E sabe o que é mais interessante, cara? 300 mil anos não é, tipo, absolutamente nada comparado à dimensão de tempo que existe da vida aqui nesse planeta. 1 milhão de anos é aproximadamente 3 vezes o tempo que existe entre o Homo Sapiens mais antigo já encontrado e nós hoje no presente. Agora, se a gente multiplica esse período por 65 vezes, chegando a uma distância do nosso passado de 65 milhões de anos, a gente chega no famoso período onde caiu um asteroide na Terra e devastou a maior parte dos grandes répteis que habitavam esse planeta. Quando a gente ouve rápido que os dinossauros habitavam o planeta aqui no passado, a gente pensa que foi ali uns 15, 20 mil anos, mas na verdade foram 65 fucking milhões de anos pra trás. E eles ficaram presentes habitando e dominando o planeta por aproximadamente 179 milhões de anos. Ha, ha! Respeita os dinos porque eles merecem. Estão conseguindo entender a dimensão da coisa, cara? Tipo, é tanto tempo, é tanto tempo que é difícil, é realmente difícil de compreender. Agora pensa nos primeiros seres do planeta, cara, vivendo aqui há cerca de 4 bilhões de anos atrás, unicelulares interagindo. Pelo que a gente sabe, esses seresinhos ficaram se reproduzindo e acumulando mutações por cerca de 1 a 2 bilhões de anos, até que eles atingissem uma complexidade suficiente pra começarem a cooperar entre eles, formando os primeiros seres multicelulares. Ei, ei, vem cá, vem cá, me dá a mão, me dá a mão. Eu acho que nesse caso aqui, juntos somos mais fortes. E aí, meu amigo, uma vez que a cooperação aumenta, as possibilidades vão a mil. Em mais umas centenas de milhões de anos, esses organismos foram aumentando de tamanho, formando tecidos, se tornando cada vez mais complexos. Cerca de 540 milhões de anos atrás, ocorreu a famosa explosão do Cambriano, que foi um período em que as variáveis do planeta possibilitaram que a vida se adaptasse de tantas formas diferentes, que aparentemente possibilitou o surgimento da maior parte das linhagens de animais que nós conhecemos hoje. Aos poucos, a vida foi saindo do mar e começou a dominar o ambiente terrestre e já estava há algum tempo ali mudando a composição atmosférica do planeta, assim como a aparência dele, que um dia já havia sido totalmente inóspito. E dali pra frente, meu irmão, o planeta foi ficando cada vez mais familiar pra nós. A vegetação cobrindo a terra, começando a formar florestas, os insetos se espalhando por aí, os mares tomados pela vida marinha, o surgimento dos anfíbios, dos répteis, que, como eu disse, ficaram por milhares e milhões de anos dominando o nosso planeta, até muitos serem extintos liberando o caminho para que os mamíferos tivessem a sua vez. Até finalmente, há cerca de 300 mil anos atrás, chegar a vez do Homo Sapiens, que viria a se destacar bastante no futuro. Uma analogia interessante e fácil pra vocês pegarem uma noção da escala de tempo que eu tô tentando passar pra vocês é a seguinte. Se a gente converter todo o tempo de vida da Terra num calendário de um ano, o Homo Sapiens surgiu no dia 31 de dezembro, às 11 da noite, aos 36 minutos. Agora só vamos tomar banho de novo no ano que vem, hein? E a agricultura, que é relativamente próxima ali do período em que nós começamos a registrar a nossa história teria acontecido às 11h59 do último dia do ano. Eu já tô abrindo champanhe! Isso significa que toda a nossa história, o que muitos consideram um único período que existiu e tudo o que mais importa, todas as guerras, as conquistas, os avanços, as brigas, na verdade, representam um último segundo do último dia, do último mês do período de um ano de vida do nosso planeta. É, cara, toda a nossa história em um segundo? Será que a gente aguenta cinco? E o interessante é que mesmo assim a humanidade se sente muito especial. E esse sentimento é produto da característica mais marcante, diferencial da nossa espécie, que é muito interessante e importante que vocês entendam pro contexto deste vídeo, que é a inteligência. É claro que a inteligência não é exclusiva do ser humano, ela tá presente em vários organismos que necessitam dela pra sobreviver. Encontrar comidas, escapar de predadores, se relacionar socialmente, são tarefas complexas que muitas vezes precisam de um mínimo de inteligência para serem cumpridas. Mas diferente da comparação entre humanos, em que é muito difícil a gente encontrar definições pra inteligência que possa servir de base de parâmetro, como eu já expliquei neste meu vídeo aqui, entre humanos e outros animais, a diferença é claramente observável. Vale a pena analisar algumas questões especificamente da evolução humana, como o bipedalismo, que eu também já expliquei neste meu vídeo aqui, que possibilitaram o ser humano desenvolver uma inteligência num nível ridículo comparado com os outros seres vivos. Matemática, ciência, tecnologia, os meios de comunicação, filosofia, o estudo da própria história. A gente desenvolve cultura, arte, identifica e transforma a matéria ao nosso redor? Desenvolve máquinas pra serem usadas a nosso favor? Estamos sempre tentando entender e criar explicações pro mundo ao nosso redor. Cara, se parar pra pensar, a gente conseguiu tirar seres vivos de órbita do planeta pra estudar o espaço e tentar voltar em segurança. Se for levar em consideração os últimos 500 milhões da história da vida aqui na Terra, não teve nenhum organismo mais complexo que tivesse chegado próximo de fazer o que o ser humano tem feito. Isso tudo só foi possível por causa da nossa inteligência, a principal característica que nos diferencia dos outros animais. E a gente se orgulha tanto disso, mas tanto que uma das grandes expectativas da humanidade é um dia encontrar a inteligência fora da Terra. Como eu disse, encontrar a vida fora da Terra tem sido um desafio interessante. Enquanto uns acreditam que a vida surgiu por uma série de fatores que podem não ser tão comuns assim, outros acham que a vida é um produto natural das condições corretas, como água líquida, por exemplo. A questão é que existe tanta estrela no universo, cara, mas tanta estrela, que se cada estrela tiver o seu planetinha orbitando, é uma questão de probabilidade para que vários desses planetas tenham as condições perfeitas para o surgimento da vida como aconteceu aqui na Terra. Mas e quanta vida inteligente? Será que também estão espalhadas por aí? Vamos falar sobre isso, mas antes eu preciso abrir um parêntese aqui para que uma ideia fique bem clara na mente de vocês. Uma das grandes dificuldades que as pessoas têm para entender evolução está justamente no nome que acabaram dando para ela. O termo evolução passa a falsa ideia de que as espécies estão sempre evoluindo e necessariamente se tornando melhores do que a anterior. Quando, na verdade, o que elas fazem é apenas se adaptando ao meio em que elas estão vivendo. E por isso, o nome mais correto deveria ser algo como Teoria da Adaptação. Achar que a vida hoje é por alguma razão mais apta do que foi no passado é um erro enorme. Vai lá entrar num tapa com o Tiranossauro Rex para ver quem é mais evoluído. Ih, pode vir, ô grandão. Tenho 66 milhões de anos a mais de evolução do que você. Ah, olha isso, mano, otário. Achando que é melhor só porque nasceu depois. Vou usar sua costela de palito de dente para não dar cara e com tanta arrogância. Quanto é que o mundo é totalmente tomado por micro-organismos até hoje, né? Será que eles pararam de evoluir? O fato é que eles evoluíram e continuam evoluindo tanto quanto nós. A diferença é que as pressões ambientais foram empurrando os nossos ancestrais para um caminho específico, que é onde nós chegamos hoje, enquanto para essas bactérias pareceu mais vantajoso permanecer como um micro-organismo durante todo esse período. Quando a gente entende a teoria da evolução, a gente vê que o que está em jogo é a sobrevivência da espécie. Se permanecer como um micro-organismo durante milhões de anos foi o suficiente para conseguir sobreviver, ótimo. Se retornar para um ambiente aquático, como o caso de golfinhos e baleias, foi necessário para sobreviver, ótimo também. Se o desenvolvimento de uma inteligência diferenciada foi o necessário para fazer com que a espécie humana sobreviva, excelente. O importante é que vocês entendam que não existe uma hierarquia de adaptações onde as espécies necessariamente vão se tornando cada vez mais inteligentes até chegar no estado em que o ser humano chegou como um estágio final da evolução. Dependendo das variáveis do meio, uma inteligência diferenciada pode muito bem acabar atrapalhando mais uma espécie do que ajudando ela. Pensei em tantas possibilidades, opções, interpretações que acabei ficando cansado e não decidi nada. Tendo isso em mente, a gente entende que encontrar a inteligência fora da Terra se torna um desafio ainda mais complexo, já que a vida não traz garantia nenhuma de que em algum momento aquela espécie vai se tornar necessariamente super inteligente e desenvolver uma sociedade. Mas vamos lá, mesmo que a gente reduza a nossa análise para a possibilidade de vida só perto de casa, a Via Láctea tem aproximadamente 400 bilhões de estrelas, sendo 20 bilhões dessas parecidas com o Sol. Pelas estimativas, dá para a gente sugerir que aproximadamente um quinto dessas estrelas, 4 bilhões delas, possuiriam um planeta parecido com a Terra em sua zona habitável. Se a gente for conservador e assumir que dessas 4 bilhões de estrelas, só 0,1% delas desenvolveu vida no seu sistema, a gente chega à estimativa de que cerca de 1 milhão de planetas na nossa galáxia hoje poderiam estar com vida. Pô, sim, 1 milhão de planetas com vida, com o tempo e a evolução atuando, será que nenhum deles desenvolveu vida com uma inteligência parecida ou, quem sabe, até superior à nossa? E é com essa pergunta que a gente cai em uma reflexão muito interessante e importante para o contexto desse vídeo chamado Paradoxo de Fermi. O questionamento é o seguinte, se há de fato vida inteligente na nossa galáxia próximo de nós, por que é que a gente não faz ideia da existência dele? Pensa comigo, o Homo sapiens tem cerca de 300 mil anos de idade. Há cerca de 10 mil anos nós começamos a viver em sociedade. Nos últimos anos nós já lançamos vários satélites para orbitar a Terra, temos um monte de telescópio coletando informação do Universo, fazemos viagens espaciais e estamos até especulando sobre a possibilidade de conseguir colonizar planetas vizinhos no futuro. Isso tudo é aproximadamente 10 mil anos de evolução tecnológica e bota 200 anos desde a Revolução Industrial. Dominar espaço e expandir nossa tecnologia para fora da Terra me parece quase que uma consequência natural de uma espécie inteligente como a nossa. Até porque diversificar nossos locais de vivência aumentariam as chances da sobrevivência da espécie, o que estaria bem de acordo com os princípios da Teoria da Evolução. Agora, em um cenário hipotético, se a gente mantivesse o nosso ritmo de desenvolvimento tecnológico por mais uns 10 mil anos de sociedade, que tipo de civilização espacial você acha que nós seríamos capazes de desenvolver? Provavelmente uma que pudesse ser observada e identificada à distância por outras civilizações inteligentes na mesma galáxia. Então por que que nós, seres humanos, quando investigamos lá fora não encontramos nenhum sinal de nada? Será que a vida é realmente tão rara e nós estamos sozinhos nesse universo? Será que a nossa tecnologia ainda não é avançada suficiente para conseguir captar a presença de seres extraterrestres inteligentes lá fora? Ou será que a inteligência diferenciada é extremamente rara e nós somos os únicos tendo esse tipo de reflexão nesse momento? Todos esses questionamentos podem estar corretos, mas existe uma quarta hipótese muito interessante para contribuir com esse quebra-cabeça conhecida como o Grande Filtro. Como eu já mencionei, o universo não aparenta ser tão amigável à vida. A maior parte dos planetas são aparentemente absurdamente inóspitos, com temperaturas absurdamente altas ou baixas, com composição gasosa bastante duvidosa. Ora ou outra, explode uma estrela aí que leva com ela tudo que estiver ao redor. Isso significa que para a vida continuar se multiplicando, ela hora ou outra passa por uma série de desafios, com potencial para causar grandes extinções que podem ser interpretadas como um tipo de filtro, onde só algumas espécies conseguem passar por esse filtro e sobrevivem e continuam colorizando o planeta. Os seres adaptados, por favor, vocês podem seguir por essa filhinha aqui. Agora, os seres não adaptados podem todos ir para a salinha da extinção. graças à inteligência humana, nós fomos capazes de estudar um pouco da história da vida do nosso planeta e a gente sabe bem o perrengue que foi para ela chegar até onde ela chegou. Esse gráfico aqui representa a porcentagem de espécies marinhas que foram extintas no nosso planeta desde os últimos 500 milhões de anos. E se você reparar bem, você vai ver que de tanto em tanto tempo, o gráfico apresenta um pico que significa que uma cacetada de espécies rodaram e foram filtradas da corrida. No total, a vida na Terra passou por cinco grandes eventos de extinções em massa. Ou seja, deu merda no processo e um monte de espécies desapareceu para sempre. O interessante é que todos esses períodos de extinção têm algo em comum. Vamos ao Big Five! A primeira grande extinção que nós temos conhecimento foi entre o período Ordoviciano-Siluriano, que ocorreu há 458 milhões de anos atrás. Cerca de 86% da vida na Terra desapareceu. As hipóteses são de erupções vulcânicas, as rochas de silicato que tiraram o CO2 da atmosfera e a movimentação do continente Guaduana para o sul, fazendo um esfriamento absurdo no planeta, mudando o clima. Por alguma razão ainda não muito bem compreendida, é possível também que o oxigênio dos mares tenha reduzido bastante, fazendo uma liberação de metais pesados que teriam intoxicado o mar inteiro. Como a maior parte da vida habitava os oceanos, naquele período, grande parte foi filtrada por esse evento de extinção, deixando só que alguns passem e tentem repopular o planeta novamente. Há 364 milhões de anos, no Devoniano Superior, aconteceu a segunda grande extinção. As evidências também apontam para erupções vulcânicas, liberando gases na atmosfera, o continente Guaduana se afastando do Polo Sul e voltando para o Polo Norte, mudando o clima do planeta. E as estimativas são de que 75% das espécies foram filtradas e varridas embora, liberando espaço para quem conseguisse se adaptar. Já a terceira grande extinção foi a pior de todas. Há 251 milhões de anos, no Permiano Triássico, o evento foi considerado um trauma na história da vida aqui no planeta. Cerca de 92% das espécies foram extintas. E diferente das outras grandes extinções em que o evento aconteceu meio que de forma gradual, durante um período de centenas, de milhares de anos ou às vezes até milhões, nesse caso, esse evento aconteceu num período muito curto de 60 mil anos. Aproximadamente, né, claro, mas numa escala geológica isso é quase um estalar de dedos. Tudo merda, galera, tá morrendo todo mundo. Onde foi que a gente errou? Entre as causas do que pode ter acontecido estão a liberação novamente de CO2 e metano na atmosfera pelos treps siberianos, né, que são vulcões que cagaram tudo. Que dessa vez foram os responsáveis por elevar a temperatura do planeta. O evento teria levado a redução de oxigênio em várias regiões do oceano, acabando com a vida marinha e liberando espaço pra bactérias se reproduzirem. E, cara, morreu tanta espécie nesse período, mais tanta, que só os vertebrados demoraram, tipo, 30 milhões de anos pra conseguir se reestabelecer e recuperar o dano que foi causado nesse período. Quanto é que o evento ficou conhecido como Great Dying, né, que seria a grande morte da vida no planeta Terra? 96%, cara! Já a quarta grande extinção, cerca de 200 milhões de anos atrás, ocorreu entre o Triássco e o Jurássco. Eliminou cerca de 76% das espécies do planeta. A gente não sabe direito ainda o que aconteceu nesse período, mas as suspeitas apontam novamente pra erupções vulcânicas, liberação de gases na atmosfera, liberação de metano que estava preso no permafrost, né, embaixo do gelo, que teriam aumentado a temperatura do planeta, acidificado os oceanos e elevado o nível do mar. Há também quem indica que poderia ter ocorrido o impacto de um asteroide, né, piorando ainda mais o Senac. E, por último, o quinto grande evento de extinção que aconteceu no período Cretáceo-Paleogeno há 65 milhões de anos atrás, conhecido como a grande extinção dos dinossauros. Que não foi exatamente o que aconteceu. O evento foi responsável por varrer cerca de 75% das espécies do planeta, tanto marinha quanto terrestre. A razão desse evento de extinção foi o tão famoso impacto do asteroide que chegou pra destruir tudo, levantou tsunami gigantesca, além de erupções vulcânicas que contribuíram pra mudança climática do planeta e matou todo mundo. Como eu cheguei a explicar neste vídeo aqui. Beleza, então agora vocês conseguem ter uma noção de que a vida na Terra passou por uma sequência de perrengues braba pra chegar até onde ela chegou. Certo? Foram cinco grandes eventos de extinções em massa onde todos eles chegaram a extinguir até mais de 75% das espécies do planeta, liberando espaço pros mais bem adaptados continuarem a missão de conseguir manter a sua linhagem viva e a vida presente aqui na Terra no meio desse universo. Foram vários filtros que a vida na Terra foi capaz de superar pra que a gente pudesse chegar até onde a gente chegou e curiosamente desenvolvesse uma inteligência que fosse capaz de criar estes questionamentos. Ha, quer falar sobre perrengue? Conversa com a vida na Terra? Essa aí é profissional. E o mais interessante de ter conhecimento do passado do nosso planeta é que isso nos traz um questionamento muito interessante. Qual será o próximo filtro que a vida na Terra vai ter que superar? É difícil imaginar que dessa vez o planeta vai entrar num estado de latência e a gente vai poder continuar vivendo por aqui infinitamente numa boa. Até porque o fato da gente investigar o universo e não encontrar nenhum sinal de vida inteligente nos traz a hipótese de que pode ser que exista um grande filtro em comum que impede que as civilizações inteligentes se desenvolvam ao ponto de começar a colonizar a sua própria galáxia. Será que acontece alguma coisa no processo de desenvolvimento de uma sociedade inteligente que necessariamente acaba impedindo elas de se desenvolver mais ou até mesmo levando elas a desaparecer? Será que existe algum grande desafio para a inteligência que outros seres não foram capazes de superar e por isso que quando a gente observa para fora no espaço a gente não encontra sinal de nada? Bom, se a gente for considerar essa hipótese e levar em consideração de que o ser humano já está começando a se expandir para fora do nosso planeta, isso significa que nós já estamos mais próximos do que nunca dessa suposta grande barreira que teoricamente não permite que a inteligência passe. Deixa eu ver que horas são... Tá quase na hora já daquela espécie inteligente daquele planetinha ali começar a tentar se desenvolver mais e ser barrado pelo grande filtro. Vou comprar uma pipoquinha para assistir isso daí. Mas será que não tem nada que a gente possa fazer? Será que não dá para a gente tentar prever essa possível barreira de alguma forma? Bom, se você parava prestar atenção ao seu redor, você vai ver que tem muita gente hoje tentando alertar as pessoas e as autoridades para tomar medidas que reduzam as chances de acontecer grandes merdas com impactos reais na nossa sociedade. As pessoas preferem fingir que não ouviram e aí quando for ver já vai ser tarde demais. O interessante da inteligência diferenciada como a do ser humano é que da mesma forma que nós somos capazes de criar o veneno que pode trazer grandes consequências para a nossa espécie, nós também somos capazes de criar o remédio. Um ponto a gente tem que reconhecer, a espécie humana foi a única capaz até hoje de estudar o passado da história do nosso planeta. E por isso já começou até a fazer previsões de décadas à frente no objetivo de ganhar tempo e achar soluções para os problemas que na maior parte das vezes nós mesmos fomos responsáveis por criar. Levando em consideração que várias outras espécies também chegaram a alterar o planeta, levando outras espécies à extinção e morreram juntas às vezes sem entender nada, nesse sentido eu acho que existe uma luz do fim do túnel e pode ser que a gente consiga empurrar o nosso destino para cada vez mais distante de nós. Porra, tá difícil, né, cara? Não é também? Tem um monte de gente do outro lado fazendo contrapeso? Vamos ver se com algumas explicações o pessoal vem para o lado de cá para ajudar, né? Então bora analisar resumidamente o cenário da nossa espécie hoje para tentar entender para qual direção nós estamos indo. Nos primeiros 300 mil anos da nossa espécie nós vivemos normalmente sem muitas grandes diferenças de como outros animais vivem por aí. Mas desde que a gente começou a viver em civilizações há cerca de 10 mil anos e aumentar consideravelmente o nosso número populacional os impactos do ser humano no planeta já começaram a aumentar significativamente. Para vocês terem uma ideia 200 anos atrás a população global não passava de 1 bilhão de habitantes. Mas graças a inovações tecnológicas hoje o ser humano já passou de 7 bilhões de habitantes e as previsões para 2100 é que a população mundial atinge 11.2 bilhões de pessoas no mundo. Uhul! É carnaval! É carnaval mundial! Agora, quanto mais gente vivendo maior são os impactos do planeta para sustentar todo mundo. Usamos a nossa inteligência para aumentar o nosso número populacional mas será que somos inteligentes ao ponto de desenvolver formas para manter esse sistema funcionando? Uma das grandes sacadas da nossa espécie junto à divisão de trabalho foi o desenvolvimento do conhecimento científico. Para quem quiser entender melhor como a ciência funciona e o contexto em que ela surgiu eu sugiro vocês darem uma olhada neste meu vídeo aqui em que eu falo sobre a verdade. E por isso hoje nós temos indivíduos e equipes da nossa espécie espalhadas pelo mundo inteiro para fazer pesquisas sobre tudo analisando, quantificando, testando, comparando, organizando tudo quanto é informação sobre o planeta para tentar fazer previsões e possibilitar que a gente possa tomar medidas inteligentes enquanto ainda dá tempo. E atualmente um dos grandes focos e preocupações dos cientistas estão na mudança climática que nós estamos vivenciando. E eu acho que é bem simples. Alguns gases têm muito mais capacidade de armazenar calor do que outros. O CO2 é um dos gases que armazenam bastante calor e a relação dele está estritamente relacionada com a temperatura do planeta. Ou seja, se tiver CO2 de menos a temperatura média global tende a esfriar. E se tiver demais a temperatura média tende a aumentar. Obviamente o ser humano não é o único responsável por essa alteração. Durante toda a história do planeta, como eu expliquei para vocês, a atmosfera sempre se modificou. Tanto por um monte de organismos que se multiplicaram infinitamente e liberaram um monte de gás na atmosfera, como é o caso do oxigênio, como erupções vulcânicas que liberaram tonelada atrás de tonelada de CO2 e gases que estavam presos no subsolo e foram jogados todos na atmosfera do planeta. E para quem estava esperto e percebeu, em quase todos os eventos de grandes extinções que eu expliquei para vocês, as erupções vulcânicas estavam presentes como um fator forte que foram responsáveis por ir empurrando a vida ladeira abaixo. Agora, essa explosão no índice demográfico da população ocorreu não por coincidência pouco tempo depois da Revolução Industrial. Para quem não sabe, a Revolução Industrial foi um marco na nossa história onde vários países começaram a se industrializar com a utilização de máquinas a vapor funcionando e sendo alimentadas com carvão, o que acelerou muito o processo de produção e de crescimento econômico desses países. O problema é que, além da exploração dos recursos do planeta aumentarem muito nesse período, o carvão utilizado para abastecer essas máquinas é na maior parte das vezes removido do solo e quando ele é queimado e ocorre a combustão ele libera CO2 na atmosfera. Assim como no século XX, as máquinas passaram a utilizar petróleo como combustível que também é extraído do solo, debaixo da terra e liberado na atmosfera. Ah, pô, legal essa novidade aí, mas essa fumaceira toda aí, hein? Ué, você não viu para onde ela está indo? É, subiu, desapareceu no céu e é isso. Não tem que se preocupar com isso não, cara. Isso aí é tudo coisa da tua cabeça. Esse sistema de máquinas é tão eficiente que hoje praticamente todos os países do mundo dependem de alguma forma do petróleo, o que acaba liberando mais CO2 na atmosfera. Para vocês terem uma ideia, as erupções vulcânicas liberam em média 110 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera por ano. O mesmo período, das atividades humanas, tem liberado em média 10 mil vezes essa mesma quantidade. Se a gente analisar os gráficos da concentração de CO2 na atmosfera dos últimos 400 mil anos, a gente vai ver que sempre houve um fluxo natural nessa concentração. Mas quando a gente se aproxima do período da Revolução Industrial, a gente vê que esse índice dispara e é óbvio que não é por uma coincidência. Assim como não é coincidência os gráficos que demonstram que a temperatura global vem subindo calculadamente todos os anos. Assim como vários outros estudos que apontam sempre para o mesmo lugar. E esse aumento do CO2 na atmosfera não é só graças à queima de combustíveis como o petróleo. Ele também é muito devido ao aumento do desmatamento, já que as árvores que sequestram o CO2 da atmosfera e fixam nela como matéria orgânica são derrubadas e muitas vezes queimadas depois. Então o CO2 que estava preso ali vai embora e não tem árvore depois para pegar de volta. E novamente, é bom deixar claro, mudanças climáticas estão estritamente relacionadas a períodos de grandes extinções. obviamente uma população desse nível demográfico consome uma quantidade enorme de recursos do planeta assim como uma produção de lixo em mesma escala. Se a gente olhar ao nosso redor a gente vai perceber que a gente não está sendo muito bem capaz de lidar com o lixo que a gente produz. Toneladas de esgoto que são liberadas no mar, nos rios. É uma barreira que estoura liberando metal pesado e prejudicando a biodiversidade de uma região inteira. Eu fiz um vídeo falando sobre milhares de estudos que são produzidos relatando o impacto do plástico que é liberado nos oceanos pelo mundo inteiro. Como se não bastasse as ilhas de sacolas plásticas fatores abióticos como a incidência da própria raios solares faz com que esse plástico vá se quebrando em moléculas cada vez menores formando os microplásticos que hoje representa cerca de 15 trilhões de toneladas de partículas de plástico espalhadas pelo oceano. E pela lógica da magnificação trófica quando organismos menores confundem moléculas de plástico com alimento eles ingerem isso depois são pegos por outros predadores e a cada nível trófico que sobe maior é a concentração dessas partículas dentro do organismo do animal. E adivinha qual animal está no topo da cadeia alimentar? Pois é. E falando em alimento se preparem porque um dos grandes desafios desse século agora vai ser resolver o que a gente vai fazer com a nossa alimentação. Vários cientistas têm demonstrado preocupação pelo simples fato de que se a gente continuar se alimentando da forma como nós nos alimentamos hoje não vai ter recurso para dar conta de tanta boca no futuro. Se o índice populacional continuar subindo da forma como é previsto as indústrias vão tentar se adaptar para suprir essa demanda. E se não tivermos alguma revolução tecnológica para mudar a forma como nossos alimentos são produzidos hoje ou alguma mudança no hábito alimentar da população em menos de 100 anos nós não vamos ter mais recursos suficientes para alimentar tanta gente. Aliás, parte bem significativa do discurso dos vegetarianos consiste em demonstrar parte do impacto que o planeta sofre pela produção de carne para as pessoas. É preciso desmatar áreas enormes para fazer plantações e pastos gastar uma quantidade enorme de água doce para nutrir essas plantações que servirão de ração depois para o gado. No final da conta a gente bota no papel e vê o estrago que a nossa alimentação vem fazendo para o planeta com o tempo. Sem contar a utilização indiscriminada de agrotóxicos a rodo liberado para serem usadas nessas plantações que vem acabando com as populações de insetos do planeta. Os insetos estão desaparecendo e para quem não sabe eles são essenciais para que o ecossistema que a gente está inserido continue funcionando normalmente. E não só os insetos como a nossa água doce também está desaparecendo. De acordo com os cálculos se a gente continuar desperdiçando os recursos hídricos que nós temos disponíveis da forma como a gente desperdiça é questão de um século menos de um século para que a gente entre numa crise global da água e comece a voltar todas as nossas relações políticas para esse assunto que vai passar a ser bem mais valiosa quando o recurso começar a ficar escasso. E galera isso tudo está acontecendo muito rápido o ser humano sempre impactou o planeta mas desde a revolução industrial esse impacto começou a chegar numa dimensão muito superior que a gente sinceramente não sabe se vai conseguir lidar direito com isso. A verdade é que se nós estamos utilizando a nossa inteligência para tentar identificar um possível próximo filtro que estaria por vir e o desafio que a vida tem pela frente hoje nós temos certeza que nós já estamos vivenciando ele. Assim como as cinco grandes extinções que a vida passou no planeta nos últimos 500 milhões de anos nós agora em 2019 podemos dizer que estamos vivenciando o sexto grande período de extinções em massa que o planeta já sofreu. E nós seres humanos estamos sendo os responsáveis por isso. E isso não é especulação não, cara existem estudos que estão analisando o índice de extinções vertebrados e o que vem acontecendo pode ser praticamente chamado de aniquilação biológica. E a gente está conseguindo fazer isso em tempo recorde. Toma esse troféu aqui para a humanidade esses caras são incríveis em causar extinções. Enquanto os outros eventos de extinções em massa duraram dezenas às vezes centenas de milhares de anos o ser humano está conseguindo fazer tudo isso em aproximadamente mil anos. Então será que nesse ritmo a gente sobrevive por mais mil anos? Será que a gente consegue continuar desenvolvendo a sociedade a ponto de chegar numa etapa de começar a colonizar a nossa galáxia? Sinceramente pode ser que não pode ser que realmente exista um filtro onde sociedades inteligentes desenvolvem um sistema tão complexo que depois eles não são capazes de resolver os próprios problemas que eles criaram. Nesse sentido a inteligência diferenciada pode ser considerada um completo fracasso. Uma espécie que altera tanto a natureza ao seu redor ao próprio de destruir o seu próprio ecossistema e acabar fracassando junto com ele. Seria vergonhoso logo nós que adoramos nos sentir seres especiais no centro do universo sendo filtrados e demonstrando ser menos aptos a sobreviver no planeta do que outras espécies que não são dotadas de inteligência. A vida até que tem um senso de humor, né? Os que dizem serem melhores que os outros geralmente são os primeiros a cambalear. Agora, todas essas análises e questionamentos são geradas pela nossa própria inteligência. Pode ser que nunca tenha existido vida inteligente fora da Terra e por isso não exista nenhuma tendência à extinção. Pode ser que a nossa inteligente nos surpreenda e faça com que a gente desenvolva soluções rápidas para futuros problemas que já estamos começando a identificar. Mas isso só o tempo irá dizer. O que eu garanto para vocês agora é que se a humanidade quiser surpreender e se manter por mais muito tempo habitando esse planeta e desenvolvendo a nossa sociedade, a gente precisa começar a acordar agora. A gente só ouviu o que os cientistas tinham a dizer levar a sério as pesquisas que estão sendo feitas pelo mundo, os estudos que são publicados diariamente, não dar poder e cargos estratégicos para as pessoas que são cientificamente ignorantes ou pior ainda, pessoas que são negacionistas da ciência. Não achar que a natureza está aí para ser explorada de qualquer jeito e só porque os outros países exploraram no passado agora a gente tem o direito de explorar também. Não achar que só porque alguma coisa vai dar lucro que isso é necessariamente bom para a gente. Tentar enxergar as variáveis a longo prazo. O que vai acontecer com o clima do Brasil se a gente devastar a Amazônia? O que vai acontecer com os ecossistemas se a gente continuar autorizando e utilizando tudo quanto é agrotóxico que a gente já demonstrou milhões de vezes que eles são super danosos ao meio ambiente? O que vai acontecer com os rios e ecossistemas se é mais barato para uma empresa pagar uma multa por estourar as barragens do que investir e manter ela íntegra funcionando corretamente? O que vai acontecer com o clima do planeta se os líderes que a gente escolhe para governar preferem sair de todos os acordos que tentam encontrar uma solução para esse problema acusando todos os milhares de estudos realizados por cientistas do mundo inteiro de conspirações loucas muito semelhantes às que norteiam suas próprias ideias? Para quem está preocupado com o nosso planeta não se preocupe nosso planeta já passou por muita coisa e não vai ser a gente que vai conseguir destruir ele e tampouco a vida como uma unidade ela é rara mas extremamente persistente o ser humano pode destruir tudo cara que eu te garanto que em alguns milhões de anos a vida vai voltar naturalmente a repopular o planeta como sempre aconteceu agora quanto a nossa espécie e as outras que estão dividindo esse período da terra aqui com a gente essas aí meu amigo vão ser extintas e nunca mais vão pisar na terra de novo incluindo a gente então se a humanidade precisa sempre de ideologias e religiões para trazer algum sentido à sua existência eu trago um sentido para vocês que tal se a gente se esforçar para tentar não estragar tudo né que tal se a gente tentar enxergar a nossa realidade um pouco além do nosso mundinho de dois mil anos e perceber que nós estamos uma espécie que habita um planeta instável que vaga num universo aparentemente inóspito se as pessoas precisam de um grande inimigo para combater que tal a gente tentar combater a nossa futura possível extinção da nossa espécie o primeiro passo para isso é a gente parar de achar que o mundo foi feito para a gente que estamos sempre protegidos e começarmos a nos unir e agir de forma inteligente levando a sério os estudos científicos que existem sobre a nossa natureza e nos adaptando para quem sabe algum dia atingir uma sociedade sustentável que consiga viver em harmonia com o nosso planeta que foi onde tudo começou fica a pergunta então será que a inteligência diferenciada é realmente uma característica que vale a pena em uma espécie? os únicos responsáveis por encontrar essa resposta somos nós a 곡 dele a gente está a gente está Legenda Adriana Zanotto